Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Bom, vamos à resolução desta questão que fala um pouco sobre solubilidade. Um sal, ele tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas para cada 100 gramas aí de água a 20 graus Celsius. Tendo-se 450 gramas de água a 20 graus Celsius, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada é de quanto? Pessoal, o coeficiente de solubilidade, ele fala sobre uma solução saturada. E ele está dizendo para a gente o seguinte, ó. Uma solução saturada, só para a gente lembrar, é aquela solução onde existe um equilíbrio entre o soluto e o solvente. Eu coloco aqui, ó, um soluto numa quantidade que não vai ter corpo de fundo, tá? Mas se eu colocasse mais um grama de soluto, esse um grama apareceria aqui embaixo como corpo de fundo. Porque eu estou na quantidade máxima que o solvente aguenta dissolver desse soluto, tá? Então a gente tem aqui soluto junto com solvente, né? Mais, não vai caber aqui dentro, né? A palavra solvente, beleza? A gente vai para fora aqui. Ficou estranho, vou colocar já aqui fora. A gente tem aqui, ó, soluto mais solvente dentro desse recipiente, tá? Solvente. E é uma solução que a gente chama de saturada. Isso daqui é uma solução saturada. Nessa solução saturada, a gente tem 34 gramas de um sal, tá? Desse nosso soluto, que eu não sei qual que é esse sal aí. 34 gramas de sal em 100 gramas de água. Em 100 gramas de H2O. Claro que isso a uma determinada temperatura, que nesse caso a temperatura é de 20 graus Celsius. A pergunta é, quantos gramas de sal dá para a gente colocar para formar uma solução saturada também? Se eu não tivesse 100 gramas de água, mas sim 450 gramas de água. Aqui você vai fazer uma regra de 3 para descobrir esse valor. Vai pegar o 450, vai multiplicar pelo 34, tá? Esses dois números vão multiplicar. Você vai pegar o X e vai multiplicar pelo 100. Então vamos começar aqui, X multiplicado por 100, coloco o sinal de igual. E a outra multiplicação, 34 vezes 450. Bem tranquilo. Primeiro a gente vai ter X vezes 100, que é igual a 100X. Que é o 100 multiplicando por X mesmo. Agora, 34 multiplicado por 450 vai ser igual a 15.300. Se eu quiser descobrir o valor de X, eu tenho que jogar o 100 para o outro lado da equação. Assim o X vai ficar isolado. Eu vou descobrir que X é igual a 15.300 dividido por 100. 15.300 dividido por 100, 0 corta com 0, 0 corta com 0. Então, 153 dividido por 1, X vai ser igual a 153. Mas 153 o quê? X não era gramas de sal? Então, você vai dizer aqui, 153 gramas de sal. Essa é a massa de sal que eu vou precisar para colocar em 450 gramas de água. Nossa, mas está ruim as quadradas, hein? Vou terminar assim mesmo. Então, olha só. Se eu fizesse uma outra solução, e nessa outra solução eu colocasse 153 gramas de um sal, 153 gramas, eu precisaria que aqui eu tivesse 450 gramas de água para que essa minha solução fosse uma solução saturada, tá? Basicamente, essa é a resposta da questão. Então, 153 gramas do sal. Pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e, com certeza, estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!